Estou decepcionado com você, Adrian. Estou muito decepcionado. E reestruturar foi o primeiro truque que eu aprendi. Isso não matou Osterman. Você realmente achou que me mataria. Eu caminhei pela superfície do sol. Eu testemunhei eventos tão mínimos e rápidos que mal pode se dizer que ocorreram. Mas você é Adrian. Você sou um homem. O homem mais inteligente do mundo. Não representa ameaça maior pra mim do que o cupim mais inteligente. O que é isso? Mais uma arma avançada? Sim. Digamos que sim. Atacados. Milhões de militações exterminadas. Formado velhoso, permitido pelo Dr. Manhattan, pessoalmente. Desde o ataque, mantenho contato constante com o primeiro início da União Soviética. Deixando de lado o primeiro início do passado, nos comprometemos a nos unir contra este inimigo em cura. Juntos com todas as nações, iremos triunfar. É um dia que jamais esquecer. Nós seguiríamos em frente para defender a ração humana. Tudo que é bom e justo, é um corpo. Obrigado. O que Deus sabe de sumir? Vocês virão. Duas superpotências desistindo da guerra. Eu salvei a terra do inferno. Nós salvamos. Essa vitória é tão ruim quanto o seu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora podemos voltar ao nosso propósito inicial. Nosso propósito é fazer justiça. Todo mundo vai saber o que você fez. Será mesmo? Se me denunciarem, vão sacrificar a paz pela qual milhões morreram. Paz baseada numa mentira. Mas é paz. Mesmo assim. Ele está certo. Explorou ele e isso iria condenar o mundo à destruição nuclear outra vez. Não. Não podemos fazer isso. Aí, Martin. Você mencionou o valor da vida. Se quisermos preservá-lo aqui, devemos ficar em silêncio. Fiquem vocês com suas mentiras. Não. Não, nem pensar. Porchat! Espera. Não faço acordos. Nem mesmo diante do alojador. Essa sempre foi a nossa diferença. Eu sempre foi a nossa diferença. Eu senti na pele cada morte. Cada inocente que eu matei para salvar toda a humanidade. Você entende, não é? Sem perdoar. Ou condenar. Sai da minha frente. As pessoas precisam saber. Sabe que não posso deixá-lo fazer isso. De repente, você descobriu uma humanidade. Converente. Se tivesse se importado desde o começo, nada disso aconteceria. Eu posso mudar quase tudo. Mas não posso mudar a natureza urbana. É claro, tem que proteger a nova utopia de fight. Um cadáver a mais não faz diferença. O que é que você está esperando? 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 Legenda por Sônia Ruberti